Esse é o sucesso do meu amigo Franco Nunes, Receita de Amor Tocando aqui na Guarani, evento de Pacajus, programa Boteco da Lenda A Lenda, Rua Brugueira Do Ceará para o Brasil, Franco Nunes e a sua Receita de Amor Porque não, você não fica satisfeita, ele não sabe a receita da sua fantasia Sucesso, Franco Nunes!